Fala galera do Corre Corre, mais um vídeo finalizado. Agora da 92ª São Silvestre. Agora primeiramente, antes de eu falar alguma coisinha rápida aqui, aqui ó, clica aqui, se inscreva no canal, você que não é inscrito, para participar de sorteios mensais, ok? Seja inscrito no canal, aí você vai participar do sorteio. E tem sorteio rolando aí. Agora, dessa vez eu o filmei de forma diferente. Então se você quer assistir geral mesmo, vá lá e assista o nosso vídeo da São Silvestre 2015, que foi a 91ª. Agora na 92ª eu não estava inscrito. Levei uma mochila de hidratação com água, como se fosse um treino, para mim não utilizar nada da prova, não estava inscrito. Certo? Então, para que não falte água para outras pessoas, as pessoas que realmente se inscreveram na prova, eu tenho que fazer como se fosse um treino. Então eu vou, não utilizo nada da prova e não atrapalho as pessoas que estão participando. Então dessa vez eu filmei, o pessoal, um túnel, o pessoal participou baixo, não sei o nome, não procurei saber o nome, e aí subi em viadutos e tal, que já tenho hábitos de fazer isso mesmo participando da prova. Os escolhidos dessa vez para ganhar o medalhão do canal Corrida Rússia, que foi esse, foi o Daniel e o Isaac. Quero mandar um abraço para eles lá de Manhuaçu. E parabéns aí para o Daniel e o Isaac também, que completaram aí os 15 quilômetros da São Silvestre, que não é uma maratona, para vocês que não conhecem, ok? Maratona tem 42 quilômetros e 195 metros. A São Silvestre tem apenas 15. Então, eles foram os escolhidos aí. E depois eu retornei de novo para fazer algumas filmagens. No treinamento todo meu, correndo para lá, para cá, filmando uma coisa ou outra, deu quase 11 quilômetros, bem menos que a São Silvestre, mas o meu objetivo era outro dessa vez. Fiquei aí um pouco chateado, um lance que eu vi lá da organização, com relação às medalhas. Então, por exemplo, presentei os dois com a medalha, o medalhão do canal Corrida Rusca, gratuitamente. Faço tudo do meu bolso, carrego o canal nas costas do meu bolso. E a organização da prova, só deu a medalha para o pai, que finalizou a prova por causa de uma inscrição só. E outras corridas que eu participo, toda vez que tem casos parecidos, deficientes, alguma coisa nesse sentido, sempre as duas pessoas recebem uma medalha. Então, esse daí foi um ponto negativo, independente de quantas pessoas estão participando da cadeia de volta ou não, não vem ao caso, porque são muitas pessoas inscritas, o valor da inscrição é um valor alto, já não está tendo mais faixa etária, premiação faixa etária há tempo. Eu já corro há 27 anos, participei em 98, 99 da São Silvestre, não voltei mais, e agora estou voltando mais para fazer registros mesmo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais aí, que esse é o objetivo do canal. Essa é uma das minhas insatisfações, eu vou colocar aqui ela, para que da próxima vez, quem sabe, eles começam a fazer de forma diferente. Então, isso aí realmente desagradou um pouco. Não vejo isso em outras provas, e foi a primeira vez que eu presenciei, um fato que eu não achei bacana. Então, a organização que mude de ideia, e começa a fazer uma coisa mais, favorecendo aquelas pessoas que realmente merecem. Ok? Então, vamos assistir o vídeo, e é isso aí. E é isso aí? E é isso aí? E é isso aí? Bom dia! Mais um? Quanto você já fez? Cinco! Cinco? Quanto? Mas não tem todas! Três! Quantos? Quantos? Três! Três! Maradê! Torotiu cinco, você três! Maradê! Torotiu campeão! Torotiu campeão! Fala galera do Corre e Colle! Hoje nós estamos aqui em São Paulo! Amanhã é a corrida internacional de São Silvestre! Estou aqui! Com o galera pegando o kit! Está cedo, ainda está tranquilo! Daqui a pouco você vai virar um problema sério! Valeu! Aguardem! Guardem aqui! Amanhã tudo em pé! Vamos lá pegar o kit, moçada! Pra quê? São Silvestre 2016! Aê! Não! 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 E olha quem encontra aqui de novo! Tem muito tempo que eu não vejo! Ó! Olha ele! Olha ele! A última vez que eu filmei Parência do lado dele foi na corrida do Cristo no Rio de Janeiro! Depois em corrida! Mas agora sim! Só agora de novo! É da São Silvestre na 23ª São Silvestre! Ele vai estar aqui! Aê! E outra coisa! O primeiro lugar é meu! Porque só tem eu de índio! Verdade! Aê! 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 americanos! Aê, mano! Aê! Olha o queazarimann até um WhatsApp rola na parada! Ahahah! Olha o outro também. Oi! E o fotógrafo ali, olha! Viram só? Todo mundo descansando depois de uma viagem na madrugada. Aguardem a largada amanhã. Corrida Internacional de São Silvestre. Valeu! Olha que bom, hein? 2017, hein? Falo da galera do Corre Corre. Hoje, diferente. Não estou na prova. O estilo de tratação só tem com o André do Carvalho. Correndo com o André. Hoje vai ser aqui, ó. Tá lotado. Vou filmar a galera passando aí os primeiros colocados. E depois um pouco da prova pra vocês. Valeu? Quatro! Coitada a largada das mulheres, ó. E a Grazi vai passar aqui, ó. É. Uberaba na parada. Vamos lá, André. Filma esse negócio aí! . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então tá tudo diferente. Tô subindo aquele viaduto agora que passa aí sob o brigadeiro pra filmar a galera. Chegando aqui em cima encontro dois companheiros aqui, ó. Só nos registros. Tá aí. Boa noite, tamo aí. São Silvestre. 2016. Tá com chato de ouro. Sol muito quente. Sensação de 38. Tamo firme. Vamos lá. É o Beraba, lá vem. Dá um recado pros coro aí. Tô aqui mantendo a presença. Abraço pai, abraço pai. Abraço meu amor. Ai, desculpa. Tamo junto. É o Beraba aqui. Ação Silvestre 2016. Fui. Oi, gente. Mais um pouquinho de exercício físico pra vocês. Quer as minhas bananas? Favorados. Quer cabeça? Beleza pura. Tá aí, galera. O Pablo aqui, ó. Show de bola. Caminhando. Valeu. Até mais aí. Falou, Pablo. Hoje, uma filmagem diferente. Não estou correndo. Só mesmo registrando a galera. Olha quem vem aqui, ó. Olha quem vem aqui, ó. E ele tá bem aí. Show de bola. Vai lá. Bicadeira amada, vai no... Bicadeira amada. Faz parte, faz chega. Bicadeira amada. Vamos lá. Aproveitando, eu quero saber onde é que você tá. André. André do canal. Correndo com o André. Onde você tá, rapaz? Diz pra gente aí. Fala, Vanuti. E aí, corredores. Tudo bem com vocês? Cara, eu tô aqui na Brigadeira Luiz Antônio. Bora subir. Primeira São Silvestre. Show de bola. Só imagem bonita. Só gente legal, gente bonita. É isso aí. Terminando o ano bem, hein, Vanuti. Valeu, André. É isso aí. Show de bola. Brigadeira. Olha, eu tô aqui, hein. Só aqui descendo. Falou. Valeu. 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 Aê, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, a galera subindo a Brigadeira, hein. Tá só aumentando a quantidade de corredores. É. E aí, vai lá. E aí, galera. Ficou com o Daniel, com o Isaac, vou mandar um abraço para o Luiz e também para a Débora. Eu estou aqui com eles, hoje foi tudo diferente, não estou correndo, só registrando. Mas resolvi chegar com eles. Vamos Alagoas! Um salveio para a galera de Alagoas, tamo junto em Campitada. Simbora! É isso aí! Valeu! Valeu! Vai secar! Parabéns! Parabéns para vocês, Daniel! Um abraço, Minas Gerais! Deus abençoe, meu povo! Todos que torceram por mim! Primeira São Silvestre! E muitas que virão! Aê! Show de bola! Ele está chegando aqui, hein! Valeu, Daniel! Valeu, Daniel! Chegou! Aê! Chegou! Pela determinação, pela garra, o filho do Daniel merece o medalhão do canal Corrida Rusca! O Galera Sir caíba! Aê! No canal Corrida Rusca! O Isaac está bem crente, hein? O Isaac está bem crente, hein? Aqui, irmão. Aqui o Isaac. Chega, chega. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá na chegada. Vamos lá na chegada. Vamos lá na chegada. Acelera o passo. Aê! Show de bola! Valeu! Essa foi mais uma do canal Corrida Russa para vocês. Ele vai dar uma falhinha daqui a pouco. A colega aqui terminou bem? Vem, Fabinho. Viva a Turcatu. Seguindo. Olha aí, galera. Isso aqui é só alegria. Só alegria, só alegria. Você é bom. Seus abençoe. Seus abençoe. Vem, Fabinho. Muito obrigado. Ele não? Não pode? Ah, não tem. Hã? Não tem duas, não. Só tem uma inscrição. Tá bom, né? Eu dou de graça, mas eles não dão ganhando, né? Pra ele, né? 60 pontos. Interessante. O Daniel fez sua primeira São Silvestre. Correu com o filho dele aqui. Os dois foram escolhidos hoje pra receber aí o medalhão do canal Corrida Russa. Determinação. Fez uma em quanto mesmo? Uma em 14. 14, olha só. 14, 17. Que que é isso? Graças a Deus. Pela primeira vez São Paulo. Pela primeira vez São Silvestre. Pela primeira vez. O Isaac São Paulo. É o sonho dele. Nós corrimos. Corrimos várias corridas no Brasil. Ele sempre falava sobre São Silvestre. E esse ano, primeiro, eu queria agradecer a Deus. Que ele abençoe. Nós estamos realizando. Tanto o meu sonho, quanto o sonho dele. Fizemos, apesar de ter quase morrido a subida do Brigadeiro. Mas foi tudo dentro do que a gente tinha treinado, que a gente tinha planejado. Agradecer o pessoal do Cicobi, lá da minha cidade. Agradecer a todo o povo mineiro. Aos meus parentes. Aos meus amigos. As pessoas que moram no meu bairro. E não me diam esforço para nos ajudar financeiramente para que nós estivéssemos aqui. Agradecer também, Vanuti. Muito obrigado, Vanuti. A gente já nos conhecia via redes sociais aí. Hoje eu tive o prazer de conhecer. Deus abençoe tudo o que você tem feito pela gente. Valeu. Tá, então. Essa foi mais um canal Corrida Rusca para vocês. E até a próxima. Daniel. Primeiro com Vanuti de muitas. Deus abençoe. Daniel Grace e Isaac Rocha juntos de cadeira de roda pelo meu senhor. Aí. Olha aí. Mais uma medalhinha. Show de bola. Depois que o Daniel e o Isaac chegaram. Eu retornei novamente para o viaduto que passa sob a Brigadeiro. Filmei mais um pouco a galera ali. Filmei lá embaixo novamente. E depois fui para o hotel. Então, ó. Fique com essa parte também do vídeo. Valeu. E aí galera. E aí galera. Retornei para o viaduto que passa sob a Brigadeiro. Fica mais fácil. E aqui ó. Mais um aqui registrando também. Um evento. E do lado de cá o outro também ó. Som de bola. Valeu. Não. Vem, vem, vem. Fica mais fácil. Tchau. Quang. Vem, vem! Me, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. A corrigida rústica! Aê, beleza? A corrigida rústica! A corrigida rústica! Divinópolis, na parada! Show de bola! Já assistiu o vídeo? A corrigida rústica! A corrigida rústica! A corrigida rústica! A corrigida rústica! A corrigida rústica Calabando! Oi! Plantan! Tá bacana! Oh! Auswán como ele cresceu! Entrou que fora! O que eu acho é E aí, o que vocês fizeram hoje? Nada! Foi pra praia? Nada, vocês correram a corrida de São Silvestre E aí, olha, show de bola Ah então galera, o povo retornando para Uberaba Hoje foi em São Paulo, o motorista Como sempre, eu registro eles aí E vamos lá, passar o ano novo aí no Uberaba, certo galera? Valeu, essa foi mais uma do canal Corrida Rusca para vocês E até a próxima E então, gostaram do vídeo? Olha, eu convido você que ainda não é inscrito no canal Corrida Rusca Para que venha fazer parte da nossa família E quer se inscrever no canal e participar de sorteios mensais Faz assim ó Clica aqui, isso mesmo Clica aqui que você será direcionado Num local onde você fará sua inscrição com a maior facilidade E abrir sua conta no Youtube Ok? Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham Estar sempre aí deixando seu joinha Fazendo seus comentários E ó, vai ser sorteio em breve Valeu? Fica atento aí Abraço a todos E até a próxima E aí 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 E aí